Derrotamos a Tina, a grande Tina Da turma da Mônica Deixa eu passar pra cá Poção, ok Enfermeira Joy, você teve Quando era criança, mais nova assim Chegando ali na puberdade Na puberdade ali, enfermeira Joy Você teve um crush na Tina? Eu tive um pouco Eu tive um pouco, a Tina era bonitinha, enfermeira Joy Tive um leve crush na Tina Deixa eu passar pra cá Da turma da Mônica Vamos voltar na enfermeira Joy, a enfermeira Joy tá bem ali Vamos voltar nela Antes de pegar esse nível Ando de caramba, onde mais pessoas Vamos voltar nela ali rapidão Conversar um pouquinho com ela Porque temos Uma grande quantidade De conversações Que podemos fazer com você Como por exemplo, você já teve um crush Enfermeira Joy na Tina Chega Vamos correr aqui Voltar pra cidade Falar com a enfermeira Joy e perguntar Enfermeira Joy Enfermeira Joy Meu Deus do céu Eu faço uma piada tão retardada Eu acho engraçado E você Quando era mais jovem Já teve um crush na Tina Chega no Miguel Chega